Então, hoje, no dia 18 de outubro de 2020, nós vamos iniciar a nossa segunda aula de língua portuguesa e a nossa aula está sendo gravada, tá bom? Todos estão me ouvindo bem? Estão vendo o slide? Sim, sim. Então, tá bom. Então, vamos lá, hein, ó. Bom, mas sim. Grau do substantivo aumentativo e diminutivo, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto nessa segunda aula. A nossa rotina, diga aí, sua vez de explicar o que é diminutivo e aumentativo. Hora de praticar o que aprendeu. Explicação e correção do livro de atividades terceiro volume, páginas 14 e 15. E explicação, regras do jogo, aumentativo e diminutivo. De olho no texto, o peixe. E... Só um minutinho. Diga aí. Explique com suas palavras o que é diminutivo. Dos meninos, quem quer explicar pra mim o que é diminutivo? Que a Tilaise repetiu várias vezes. Diminutivo é uma coisa bem pequena. Isso, de tamanho menor, né? Nomes de objetos, animais, pessoas. Então, a gente usa o quê no diminutivo? Então, vamos lá. Ó, sapatinho. Estão vendo? Sapato. Tia. Sim. Está travando às vezes. Tá, mas é normal, tá bom? Tá. Vamos lá, continuando. Só um minutinho. Feche o microfone. Agora, explique com suas palavras o que é aumentativo. Das meninas, agora, quem quer falar pra mim? Aumentativo é grande. Coisa grande. Isso. Que coisas? Que a Tilaise já falou. São o quê? Como... Aquelas coisas grandes que é... Objetos. Ah, objetos, mas o quê? Nomes de objetos. Mas... Animais. Isso, isso mesmo. Então, vamos lá. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Sim? Então, vamos lá. E as palavras no aumentativo, geralmente, terminam com o quê no final? Quem lembra? Ano. Ano. Ano, né? Muito bem. Olhem aí. Gato. Como é que vai ficar no aumentativo? Gatão. 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 Estão vendo? Então, vamos lá. Sim. Hora de praticar o que aprendeu. Grau normal. Olhem aí, ó. Rato. No diminutivo, as meninas, vai ficar o quê? Só o menino. Ratinho. Ratinho. E no aumentativo? Ratão. Ratão. Ratão, ó. Ratão. Agora, os meninos. Ledo. Feche o microfone. Quando eu falar. Os meninos, só o microfone dos meninos abertos. Quando eu falar as meninas, só as meninas. Ana, você agora fecha. Tá bom? Dedo. Diminutivo, meninos. Dedinho. Dedinho. E no aumentativo? Dedão. 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 Muito bem. No grau normal, agora as meninas. Vez das meninas, ó. Vamos lá. Peteca. Só as meninas. Petequinha. Petequinha. Aumentativo. Petecão. 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 Isso mesmo. Agora, os meninos. Fechando o microfone, as meninas. Os meninos, agora. Só os meninos. sapo. Sapinho. Sapinho. Muito bem. Sapão. 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 Muito bem. Então, todos entenderam? Agora, todo mundo fecha o microfone. Todo mundo. Rato. Ratinho. Ratão. Dedo. Dedinho. Dedão. Peteca. Petequinha. Petecão. Sapo. Sapinho. Sapão. Feche o microfone. Prestem atenção. Só vai abrir quando eu chamar. Queira. Tá bom? Só abre quando eu chamar agora, Ana. Feche o microfone um pouquinho. Livro de atividades, terceiro volume, lá na página 14 agora, ó. Todo mundo comigo, ó. Lá na página 14, ó. Pra gente realizar as atividades. Vamos lá. Das meninas, Sofia, quer ler pra tia? Complete. Sofia, quer ler? É aonde? No livro de atividades, na página 14, Sofia. Aqui, ó. Onde eu te laio as atividades? Complete. Complete o quadro seguindo o exemplo. Isso. Olha o exemplo. Pode ler, vai. Florzinha, flor, florzona. Isso. O de baixo vai ficar como? Completando os quadros, né? Aí agora vocês vão ter que fazer o quê? Desenhar. Quem não desenhou, vai desenhar. Vai ter que fazer o quê? Aqui é o quê no primeiro, segundo ano? O quê que tem no primeiro que tá escrito aqui? Carrinho. Então vocês vão desenhar um carrinho. Um carrinho grande, pequeno ou normal? Carrinho. Pequeno. Pequeno. Diminutivo. É um carrinho. Todo mundo que não desenhou, desenha. A Tilaza não vai esperar pra ficar desenhando, não. Depois, qualquer coisa, vocês voltem e desenham, tá bom? Ó. Um carrinho. Vai desenhar um carrinho pequeno. Qualquer carrinho que vocês quiserem, tá bom? Ó. Aí aqui, ó. Carro. Vai desenhar um carro normal. Tamanho normal. E um carro grande. Um carrão. Tá bom? Vão realizar o desenho aí. Agora no próximo. Prestem atenção. Lá na letra B. Agora tem as imagens e vocês vão escrever as palavras. Tá bom? Então como que vai ficar na primeira imagem? O que que vocês vão escrever aqui na primeira imagem? Livrinho. Livrinho. Muito bem. Todos escrevendo o livrinho. Todo mundo escrevendo. Tô escrevendo. Isso aí. Todo mundo escrevendo. Microfone fechado. Ó. Livrinho. Esse aqui é o quê? Livro. Livro, né? Tamanho normal. Grau normal, ó. Livro. E o último é o quê? Livrão. Livrão. Tem o quê no final do livrinho? Amo. Amo, tia. Isso. Todo mundo escrevendo. Livrão. Tem gente com o microfone aberto ainda. Se não, atrapalha os outros colegas. Fecha o microfone. Próximo. Próximo. Lá na página 15 comigo, ó. Todo mundo juntinho comigo. Lá na página 15. Virem a folha. Emanuel, por favor, lê pra tia. Número 21. Pinte. Pinte. Emanuel, tá cortando a sua fala. Tenta que se tirar o pinte. Tenta que se tirar o pinte. Tá. Vamos lá. Pode ler. Pinte de azul as palavras que estão no diminutivo. Isso. Muito bem. Lê as primeiras palavras aqui pra tia, ó. Ninho. Linha. Espinho. Lá. Lacinho. Isso. Muito bem. Lacinho. Isso aí. Gouvinho. Isso. Passarinho. Uhum. Carrinho. Carrinho. Carinho. Carinho. Carrinho. Isso. Um R só. Carinho. Pinha. Isso. Sapatinho. Galinha. Muito bem. Cheirinho. Uhum. Fofinha. Fofinho. Isso. Espetinho. Isso. Carrinho. Farinha. Farinha. Porquinho. Galinha. Galinha. Isso. Agora, a gente só vai pintar as palavras que estão no grau diminutivo. As que são normais, que estão no grau normal, a gente não pode pintar. Então, ninho, tá no diminutivo? Tia. Não. Não. Então, a gente não pode pintar. Linha. Tá no diminutivo? Não. Não. Sim. Pode falar. Pode pintar com a sua voz. Tá cortando o tchau com a sua voz. É porque tem gente com o microfone aberto. Fecha o microfone, então. Tá bom? Então, vamos lá. Linha. Porque senão fica dando diferença. Tá bom? Ana, fala. Pode pintar com lápis de cor? Pinte de azul, ó. Lápis de cor azul. Tá bom? Tá bom, Tia. Pinte de azul. Vamos lá, então. Linha. Não vai pintar. Espinho. Vai pintar a palavra espinho? Não. Não. Não está no diminutivo. Lacinho vai pintar? Sim. Sim. Então, pintem a palavra lacinho. Golfinho. Sim ou não? Não. Porque golfinho está na palavra o quê? No grau formal. Não está no diminutivo. Passarinho. Vai pintar? Passarinho. Sim. Sim. Segundo o nome. É um pássaro pequeno. Passarinho. Ó. Pintem aí. Carinho. Carinho. A gente vai pintar? Não ou não? Não, né? Carinho não está no diminutivo. É no grau normal. Pinha. Vai pintar? É uma fruta. Pinha. Carinho não te pinta. Pinha. Vai pintar? Não, professora. Não. Ah, muito bem. Então, ó. Sapatinho. Eu te lavo o golfinho antes. Então, sapatinho. A gente vai pintar. Sim. Sim. Tem que pintar. Cheirinho. Vai pintar? Sim. 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 Está no diminutivo. Está no diminutivo. Fofinho. Sim. Sim. Sim, né? Então, pintem, ó. Fofinho. Espetinho. Sim. Sim. Sim, né? Espetinho, sim. Carrinho agora, ó. Com dois R's, ó. Carrinho. Sim. Então, pintem. Porquinho, sim, tia. Oi? Tia. Só um minutinho. Daqui o Tia Lázio vai terminar a correção. Farinha. Não. Não. Farinha, não. Está no grau normal. Não pode pintar. Porquinho. Sim. Sim, né? E galinha. Galinha. Não, não. Não. Galinha, não. Porque também está no grau normal. Então, só essas que a Tia Lázio pintou que vocês podem pintar. Tá bom? Lacinho, passarinho, sapatinho, cheirinho, fofinho, espetinho, carrinho e porquinho. O restante, não. Tá bom? Tá bom? Pintar depois. Tá bom? Oi, Ana. Oi, Ana Vitória. Eu destaquei o que estava pedindo para destacar, tá bom? Tá bom, então. Joia. Muito bem. Então, prestem atenção agora, hein? Vamos lá. Prosseguindo. Número 22. Quem não leu, o que quer ler ainda para a Tia? Eu quero ler, Tia. Ana, você já leu. Deixa quem não leu agora. Lívia quer ler? Só um minutinho, meu amor. Deixa a Tia Lázio chamar quem não leu, tá bom? Eu. Lívia quer ler? Eu não li, Tia. Bernardo, então, lê para a Tia. Complete. Complete o quadro escrevendo o diminutivo e o aumentativo. Isso. E fala para a Tia. Olha aqui no quadro. Diminutivo. E aqui estão as palavrinhas no grau normal. Quais são as palavras, Bernardo? Cachorro, caderno, prato, gato, pássaro. Isso. E pássaro. Cachorro no diminutivo vai ficar como? Cachorrinho. E no aumentativo? Cachorrão. Isso. Estão todos escrevendo. Cachorrinho aqui no diminutivo e cachorrão no aumentativo. Vamos lá, rapidinho. Lembrando que nós temos dois R's, ó. Se não, fica cachorrinho. Não é cachorrinho. É cachorrinho. Vamos lá. Ó, cachorrinho. Cachorrão. Vamos lá, hein? Ana Luíza. Ana Luíza. Tá me ouvindo, Ana? Ana Luíza, tá ouvindo a tia Laysa? A tia Laysa vai passar pra outro, tá bom? Sim, sim, professora. Ah, tá ouvindo, Ana, agora? Ana Luíza? Tá me ouvindo, meu amor? Laysa? Sim. Tá me ouvindo agora? Sim, tá ouvindo. A Ana Luíza acabou de engravar porque a internet caiu. Ah, sim. Entendi. Ela quer ler? Quer participar? Tá lá na página 15 do livro de atividades, mãe. Tia, lê onde? É, eu quero que você fale pra mim, ó. A gente tá lá na página 15, no número 22. Você vai completar pra tia, ó. Caderno. No diminutivo vai ficar como? Caderninho. Caderninho. E no aumentativo? Ele grande. Vai ficar como? Caderninho. No aumentativo. Aumentativo de caderno. Cadernão. Muito bem. Cadernão. Então, escrevam aí. Estela quer participar? Caderninho. Cadernão. Sim. Quer, Estela? Então, vamos lá. Diminutivo de prato, Estela. Pratinho. Pratinho. Muito bem. E aumentativo? Pratão. Pratão. Muito bem. Correto, ó. Pratinho. Pratão. Lívia. Quer falar pra tia? Diminutivo de gato. Gato. Gatinho. Ah. Gatinho. Gatinho. E aumentativo? Aumentativo? Gatão. Gatão. Muito bem, Lívia. Gatinho, gatão. Jóia. Muito bem. Agora, de pássaro. Vamos lá. Deixa eu ver quem não participou ainda. Só um minutinho, segundo ano. Gustavo. Quer falar pra tia? Heitor. Gustavo, Heitor. Isadora. Diminutivo de pássaro. Passarinho. Passarinho. Muito bem. E aumentativo? Passarão. Passarão. Muito bem. Então, coloquem aí, ó. Passarinho. Dois S's, hein? Segundo ano. Não pode esquecer. Passarinho. Passarão. Passarão. Muito bem. Gatinho. 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 Eu já fiz tudo. Ótimo. Então, só aguardar aí um minutinho, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Terminando quem não terminou. Cuidado com a escrita das palavras. Caprichem na letra, tá bom? Vamos lá. Agora, prestem atenção. Destaque do material de apoio. Vamos lá. Quem não leu das meninas ainda aí, ó? Posso ler? Pode, Ana Vitória. Pode ler. Destaque do material de apoio. Apoio. As cartas do jogo aumentativo e diminutivo. Realma-se com dois colegas e divirtam-se. Isso. Jogo aumentativo e diminutivo. Aí, ó. Orem aí. Tá bom? Prestem atenção. Fique atento às regras do jogo. Prestem atenção. Ó, vocês vão destacar. Estão vendo? As cartinhas. Lá no material de apoio. Aqui, a Tia Lays está mostrando aqui, ó. Casinha, gatinho, garrafinha, chapéuzinho. Estão vendo? Então, a Tia Lays vai falar as regras, hein? Jogo aumentativo e diminutivo. Regras. Lê pra Tia, Yasmin e Souza. Usar. Usar um único jogo. Formar trios com seus familiares. Distribuir todas as cartas entre os participantes. Os participantes verificam se é possível formar trios de cartas, palavras em grau normal, aumentativo e diminutivo. Se as cartas devem ser baixadas na mesa, O participante sentado à direita, de quem distribuiu as cartas, compra uma das cartas da mão do colega. E com ela tenta formar trios. Com as que já tem na mão. Se não formar, passa a vez. Qual participante que teve a carta comprada é o próximo a jogar. O jogo só termina quando sobrar um único participante com a carta extra na mão. Isso. Então, presta atenção. A Tia Lays vai falar de novo. Vai usar um com o jogo, né? Porque você só tem um aí também. Então, não tem como ter dois, né? Porque a gente não tá na sala. Vai formar trios com seus familiares. Distribuir todas as cartas entre os participantes. Os participantes verificam se é possível formar trios de cartas. As cartinhas que eles estão na mão, se é possível formar trios. Por exemplo, casa, casinha. Vai formar como? Olha aqui, ó. Lá nas cartinhas, ó. Casa, casinha. E mais o quê? Casarão, que tá lá na outra página, ó. Casarão. Aí vai formar. Se conseguiu formar, o que que acontece, ó? Se formar as cartas, devem ser baixadas na mesa. Aí você vai fazer o triozinho seu, bonitinho lá. Aí no quinto, o participante sentado à direita de quem distribuiu as cartas, compra uma das cartas. Da mão do colega. Vai pegar uma cartinha da mão do colega e com ela tenta formar outro trio. Com as que já tem na mão. Se não formar, vai passar para o outro participante. Só um minutinho. Só um minutinho. Sexto, o participante que teve a carta comprada é o próximo a jogar. O jogo só termina quando sobrar o único participante com a carta extra na mão, tá? Então, se divirtam com o papai, a mamãe, com o irmão, a irmã, quem estiver em casa, que for precisar jogar. Sim. Tá bom? Destaque e se divirtam. Falei, Manoel. Esse jogo de aumento ativo e diminutivo é bom para treinar. Contar muito, é verdade. Lembra o que a Tia Lázia já falou? Vocês vão aprender brincando, não é verdade? Então, vocês vão se divertir e vão aprender. Tá bom? Então, vamos lá. Fechando o microfone, que tem gente cantando. Lembra o que a Tia Lázia já falou? Microfone fechado, se não atrapalha a Tia Lázia a explicar. Tá bom? Só um minutinho aí, ó. Aqui são as cartinhas, estão vendo? Que a Tia Lázia acabou de mostrar. Por exemplo, vai formar trio. Bola, aonde que tá? Bola, bolinha e bolão. Vai formar o trio, aí vai continuando o jogo. Do jeitinho que a Tia Lázia explicou. Tá bom? Então, vamos lá. De olho no texto. Prestem atenção. O peixe. Vamos lá. Laura, quer ler pra Tia, por favor? Que você não leu ainda. Tá. O peixe. Lá no mar tinha um enorme peixão. Vivia esbajando grandeza. Dando uma de valentão, um dia foi pescado. E de nada adiantou ser fortão. O peixinho, coitadinho. Agora era só mais um, mais uma refeição. Isso. O texto é de quem? Segundo ano aqui embaixo, ó. Lá no rodapé. Carla Valéria. Carla Valéria. Carla Valéria. Muito bem. Então, ó. Todo mundo entendeu e ouviu bem as palavras. Lá no mar tinha um enorme peixão. Vivi esbanjando grandeza. Dando uma de valentão. Um dia foi pescado. E de nada adiantou ser fortão. O peixinho, coitadinho. Agora era só mais uma refeição. Observem bem, hein, ó. Olhem as palavras. Olhem aí a imagem do peixe, ó. Peixe. Ele tá parecendo que tá bravo, né? Esse peixe. Olhem só. Agora aí, ó. Diga em que grau estão as palavras a seguir. Estão vendo? Diga em que grau estão as palavras a seguir. Atenção. As palavras podem ser escritas em grau normal, aumentativo e diminutivo. Ok? Peixão. Vamos lá. Pode falar, Ana. A aula tá acabando? Ainda não. Daqui a pouquinho. Peixão. Está em que grau o segundo ano? Normal, aumentativo ou diminutivo? Aumentativo. 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 Muito bem. Mar. Está como? Normal. Normal. Muito bem. Coitadinho. Normal. Minutivo. Diminutivo. Muito bem. Efeição. Normal. 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 Muito bem. Valentão. Aumentativo. Aumentativo. Fortão. Aumentativo. 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 Peixinho. Diminutivo. Diminutivo. Muito bem. Então, agora, nós vamos para a nossa brincadeira. Quem não brincou aquela hora e que quer brincar comigo? Quem? Quem quer brincar comigo aí? Eu vou falar. Vou falar. Eu vou falar. Vocês vão ter que formar igual jogo, igual trio. Tá bom? Eu vou falar a palavra normal. Vocês vão ter que falar a palavra no diminutivo e depois o aumentativo. Tá bom? Vamos lá. Macaco. Macaquinho e macacão. Isso. Muito bem. Agora, outro colega. Outro colega. Uma menina agora. Henrique. Então, vai, Henrique. Sapato. Sapatinho e sapatão. Isso. Muito bem. Chapéu. Tia, próximo? Quem? Laura, pode, amor. Chapéu. Chapelã e chapéuzinho. Isso. Muito bem. Próximo. Os meninos. Quem quer? Dos meninos, alguém? Tia, lá já passou para as meninas. Tia, eu, Henrique. Eu quero. Henrique? Então, vamos lá, Henrique. Urso. Urso? Isso. Urso e ursão. Isso. Agora, as meninas. Quem falou que queria? Eu, Sofia. Sofia. Depois eu te chamo, Isadora. Sofia. Sofia. Deixa eu ver... Uma aí que tá aí. Sapato. Sapatinho e sapatão. Isso. Muito bem. Eu, Tia. Quem? Eu, Susana. Susana. Carta. Cartinha, cartona. Cartinha, cartona. Cartão, né? Cartão. Tá bom? É. Isso. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver outra. Deixa eu ver outra palavra. Escova. Dos meninos, agora. Escova. Quem quer brincar? Sebastião. Sebastião, escova. Escovinha e escovão. Muito bem, Sebastião. Vamos ver. A Tia Lácia falou esse, hein? Caderno. Das meninas. Caderninho e cadernão. Caderninho e cadernão. Isso. Muito bem. Vai lá e fala. Deixa eu ver o outro, hein? Tô pensando, hein? Tô pensando. Vamos ver outro. Gota. Gota. Quem sabe essa? Gota. Gotinha e gotão. Isso. Muito bem. Isadora. Lixo. Lixinho e lixão. Lixinho e lixão. Muito bem. Segundo ano. Vocês estão feras, tá? Estou gostando de ver. Vamos lá. Mais uma? Pra gente finalizar, então? Deixa eu ver. Dente. Dentão e dentinho. Dentinho e dentinho. Dentão. Isso. Estão feras. Vocês estão feras mesmo. Vamos lá. Cinto. Cintinho e cintão. Cintinho e cintão. Muito bem. É... Camisa. Camiseta. 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 Camis... Camiseta. 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 Muito bem. Fruta. Fruta. Estão pensando? Estão me ouvindo? Quem sabe? Fruta. Ninguém? Estão me ouvindo? Segundo ano. Sim. Frutinha. Fruta. Ah, eu achei que vocês tivessem me deixado sozinha. Ah, então tá bom. Então, olhem só. Hoje nós estamos encerrando a nossa segunda aula de língua portuguesa no dia 18 de 8 de 2020. Aguardem só um momento. Tá bom.